Por que o cartão, o passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vazando. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que a gente tomou a vacina. Por que não se... Olha, tem um trabalho, não dá pra você, né? Se detê-lo, né? Vi o repórter investigativo, não tenho ouvido quase de passado, uma senhora, no caso, jornalista, conversou com três autoridades da Pfizer. Além de não tomarem a vacina, perguntaram pra eles, eles sem saber que está sendo gravado, por que vender a vacina, aplicar a vacina, em quem já teve o vírus? A resposta é a seguinte, queremos vender. E o nosso lucro é bilionário. Pouco chefe de Estado tem coragem de falar com vocês. E vão transformar amanhã alguns jornalistas, né, em coisa contra mim. A negacionista, a terraplanista, não enfrentam a verdade.